Aravá Jurema, Aravá Jurema, Aravá Mestre Abre as portas, abre as portas, que Pereira vai chegar Vai quebrando, arrebentando, desmanchando os patuais Vai quebrando e arrebentando, desmanchando os patuais Abra as portas, abra as portas, que Pereira vai chegar Abra as portas, abra as portas, que Pereira vai ficar Vai quebrando e arrebentando, desmanchando os patuais Vai quebrando e arrebentando, desmanchando os patuais Abra as portas, abra as portas, que Pereira vai chegar Vai quebrando e arrebentando, desmanchando os patuá Vai quebrando e arrebentando, desmanchando os patuá Vai Pereiro brabo, Pereiro brabo, meu Pereiro balançou Pois é Pereira que cortou Vai Pereiro brabo, meu Pereiro balançou Pois é Pereira que cortou Vai Pereiro brabo, Pereiro brabo, meu Pereiro balançou Ele se chama Zé Pereira, mora na ponta de areia Vai é bonita de ter pelos inimigos morrerem na ceia Vai lá chegou seu Zé Pereira, é do rei, é do rei, é do rei, é do rei do saco Vai é do rei, é do rei, é do rei, é do rei, é do rei do saco Vai é do rei, 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 é do